Exatamente hoje, dia 17 de agosto de 2024, perdemos o maior apresentador da história da televisão mundial. Tá difícil assimilar, tá difícil até falar, mas seria impossível não fazer uma singela homenagem a esse grande ídolo nacional, e particularmente meu grande ídolo da comunicação. Então, eu convido você, noventista, a conhecer a trajetória brilhante dessa lenda chamada Cenoura Abravanel. Domingo é dia de futebol, é dia de macarrão e é dia do programa Silvio Santos. No dia 12 de dezembro de 1930, na região da Lapa, Rio de Janeiro, nasceu da união entre o grego Alberto Abravanel e a turca Rebeca Caro, o menino Cenoura Abravanel, o primeiro de seis irmãos. Uma família humilde, mas que tinha no berço uma criança destinada a brilhar. O Silvio é o mais velho. Ao todo, nós somos seis, três homens e três mulheres. Desde pequeno, ele e o irmão Leão já se mostravam interessados em fazer seu próprio dinheirinho e ajudar nas despesas de casa. Os dois montaram um pequeno negócio, uma barraquinha de camelô para vender carteirinha para guardar título de eleitor e canetas. O problema é que, por ser um negócio paralelo, volta e meia apareciam uns fiscais por ali querendo tomar os produtos dos pequenos vendedores. O fato dele ser criança e trabalhar ali também era um problema, mas Silvio Santos nunca se envergonhou de trabalhar como ambulante. Na época que eu comecei como camelô, camelô era como se fosse um marginal. Era horrível. E eu nunca pensei o que falavam de mim. Eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Essa dupla dinâmica funcionava muito bem, já que enquanto o seu irmão ficava de olho, Silvio aproveitava para treinar toda a sua lábia com seus possíveis clientes. E mais do que isso, ele era tão comunicativo e cativante que até mesmo quando os fiscais pegavam um garoto no pulo, ele conseguia reverter a situação só na base da conversa. Inclusive, foi um dos fiscais que aconselhou o garoto a fazer um teste na rádio Guanabara. Silvio foi lá e de cara venceu o concurso de locutores na rádio, mas só tinha 14 anos, então não pôde trabalhar por lá ainda. O tempo foi passando e quando completou 18 anos e serviu ao exército, Silvio entrou para a primeira escola de paraquedistas do Brasil. Logo que saiu do serviço militar, aí sim passou a trabalhar como locutor em várias rádios, como na própria Guanabara, Tamoio, Continental e Nacional. E foi nessa época que ele decidiu adotar o nome de Silvio Santos, já que em casa sua mãe só o chamava de Silvio ou Silvinho e o Santos, segundo ele, era uma referência ao ditado popular Todo Santo Ajuda. No programa, ele teve um estalo. Disse para um produtor, coloque aí, meu sobrenome é Santos. E foi justamente quando conseguiu emprego na rádio Continental, em Niterói, que as coisas começaram a mudar. Naquela época, para chegar em Niterói, era preciso pegar uma barca e num desses dias em que ele estava indo para o trabalho, o Silvio teve a ideia de montar um serviço de alto-falantes na embarcação, que tocava músicas e vendia espaço publicitário, algo que não existia na época e isso deixou bem conhecido no Rio de Janeiro. Um dia, um radinho de pilha ligado do lado deles, acabou surgindo a ideia de instalar um serviço de alto-falantes dentro da barca, a rede Guanabara de propaganda. Certo dia, o Silvio estava com uma viagem marcada para São Paulo e um amigo disse para ele fazer um teste para trabalhar na rádio nacional de lá. Então ele foi mesmo a contra gosto, já que queria ficar no Rio, mas estava precisando de dinheiro. Ele resolveu fazer o teste e passou na hora. Foi ali que ele conheceu alguém que ia mudar completamente a sua vida. O senhor Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega da Praça Nossa. Eu vou a São Paulo, semana que vem, sei lá, um dia. Ah, quando você for a São Paulo, você procura o meu irmão, o Manuel, o Manuel de Nóbrega. Graças a esse emprego em São Paulo, que deveria ser temporário, Silvio Santos conheceu a sua primeira esposa com quem teve duas das suas filhas. Agora, com as raízes na terra da garoa, certo dia, o amigo Manuel de Nóbrega, que nessa época tinha um negócio que estava indo de mal a pior, ofereceu ao Silvio uma sociedade nesse empreendimento, para ver se o apresentador conseguia salvar o seu negócio com a sua habilidade de comunicador. E você, sabe que negócio era esse? Primeiro, o grande negócio do Silvio, sem dúvida alguma, foi o baú. Ele é conhecido até hoje, né? O baú ainda é o grande nome das empresas do Silvio, né? Sim, foi aí que Silvio Santos conseguiu colocar o baú da felicidade nos trilhos, que cada dia que passava crescia um pouquinho. A estrela dele sempre brilhava, as coisas negativas, que ele falava, não, mas eu quero que seja esse. E a gente executava e dava certo. No começo da década de 60, Silvio migrou da rádio para a TV, quando ganhou a oportunidade de apresentar o seu primeiro programa na TV paulista. Chamava Vamos Brincar de Forca, no horário noturno durante a semana. Não demorou muito para ele conquistar o público, o programa aumentou de tamanho, mas ainda assim não era suficiente. Meses depois, na mesma emissora, Silvio ganha seu próprio programa, o programa Silvio Santos, que passava nas tardes de domingo, uma atração que mudou para sempre a história da TV brasileira. Em 66, a TV paulista foi comprada pela Globo, e o Silvio passou a ter que pagar aluguel para a emissora para continuar com seu programa. Ali no comecinho da década de 70, os diretores da Globo achavam que o programa do Silvio era muito diferente da ideia que eles tinham para a programação da emissora. Mas fato é que o Silvio Santos dava muita audiência para a emissora, algo que pode até ter incomodado alguns diretores. Alguns anos se passaram, e em 1976, Silvio deixou a Globo. E o Silvio era um intruso para a Globo em termos de televisão, quer dizer, na época ele era mais forte do que a própria TV. Só que quando ainda estava na Globo, ele também apresentava outros programas na TV Tupi, e inclusive já tinha adquirido 50% da Rede Record, o que garantiu que mesmo depois da sua saída do Plim Plim, ele não ficasse de fora da TV. Foi nessa época que ele conseguiu finalmente a concessão do canal 11 do Rio de Janeiro, que o Silvio batizou de TVS. Nessa, de um ano para o outro, ele passou de despedido da Globo para dono da sua própria emissora. Além de ter seus programas transmitidos em três canais simultâneos, na TV Tupi, na Record e na própria TVS. Chegamos então na década de 80, quando Silvio Santos adquiriu o Canal 4 em São Paulo. O sucesso e a popularidade do patrão eram tão grandes nessa época que ele passou a querer não só ter seus programas transmitidos, mas também a liberdade criativa de uma grade inteira de programação. Por isso, ele fundiu o Canal 4 com a TVS. E aí sim nasceu o sistema brasileiro de televisão, o glorioso SBT. Agora sim você vai ter um mundo de atrações, muito esporte, notícia e alegria para milhões. Passe para o 4, passe para o 4, passe para o 4, passe para o 4. No ATVS Canal 4 São Paulo, uma emissora do SBT. A partir daí, ele montou toda a programação do canal, pensando e decidindo cada detalhe da grade. Silvio manteve seus programas no domingo, mas mesmo com tanto poder, continuava sendo uma pessoa só, ele precisava de ajuda para conseguir preencher todos os horários da grade do SBT. Com isso, ele lembrou de um jovem que vivia mandando cartas para a emissora com sugestões de quadros, um tal de Augusto Liberato. Gugu foi contratado como assistente de produção, mas era tão criativo e esperto que em pouco tempo foi subindo nos cargos da emissora. Até recebeu o convite para apresentar o seu primeiro programa na televisão, a Sessão Premiada. Me chamou para trabalhar com ele, eu comecei como auxiliar de produção, fui a produtor, diretor dos programas dele também. E ele falou assim, olha, você quer tentar apresentar a Sessão Premiada? Foi uma grande experiência. Boa noite. E começa agora a Sessão Dupla, que também é premiada. Com o passar do tempo, Silvio foi criando a cara, a identidade do SBT com programas que faziam sucesso imediato com o público. Gugu também foi se destacando e passou a apresentar outros programas na emissora. Começa agora para todo o Brasil o nosso Viva Noite, que traz ele. Que vendeu mais de 10 milhões de discos, Amado Batista! Silvio foi então se cercando de pessoas talentosas e que realmente gostavam de trabalhar ao seu lado. Foi assim com o Lombardi, velho amigo dos tempos da TV paulista, que o patrão fez questão de trazer para o SBT. Foi assim também com o Roque, ex-porteiro que o Silvio levou para a televisão. E quando saiu o canal do Silvio, ele me chamou aqui do lado e falou Mal-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-rock. Sempre, né? Você se trata bem das pessoas, você vai ser o responsável pelo meu auditório. Aliás, além de muito generoso, Silvio Santos sempre teve uma sensibilidade, uma inteligência para reconhecer grandes talentos, como a Eliana, Ivo Holanda, Ruth Ronsi, Wagner Montes, Celso Portioli e tantos outros talentos. A senhora será premiada, uma promoção, terceiro lugar, segundo lugar é a senhora, hoje é cliente número mil do nosso mercado. Mas em 1988, o Silvio Santos passou por um problema de saúde bem delicado. No começo do ano, o Silvio sofreu um baque ao ver que piorou um problema nas suas cordas vocais, que ele já carregava há algum tempo. Além de ter ficado muito rouco, com medo de perder completamente a voz, ele descobriu um tumor no olho, que depois dos exames mostrou-se benigno. Silvio partiu então para um tratamento nos Estados Unidos, enquanto parte da mídia sensacionalista levantavam hipóteses absurdas sobre a saúde do apresentador, citando que ele estava com AIDS ou com câncer. Ao tomar conhecimento na biópsia de que eu tinha um tumor, a minha reação foi resolver se eu fazia a operação lá em Boston, que é o centro médico dos Estados Unidos, ou se fazia no Brasil. No final da década de 80, o Silvio era uma personalidade tão gigante no país que resolveu ser candidato à presidência da república. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da república de um país como o nosso, o Brasil. Bom, a gente nunca vai saber o que poderia ter sido o Silvio como presidente do Brasil, já que apesar de liderar nas pesquisas, sofreu vários pedidos de impugnação da sua candidatura. E um deles foi acatado pelo STE, que reconheceu a ilegalidade do partido e decidiu por invalidar a candidatura do apresentador. O fato de ela ter sido cortada pelo Tribunal Superior Eleitoral foi um bem para o Silvio e para a televisão brasileira. Agora longe da política, nos anos 90, Silvio continuou trilhando um trabalho de sucesso na televisão, com uma profusão absurda de novos programas, quadros, novelas e atrações que muitas vezes colocaram a emissora no topo do Ibope. Você quer que mil reais? Mil? Ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? Mil reais! Mas em 2001, um drama abalou a família Bravanel. Sua filha, Patrícia, na época com 23 anos, foi sequestrada e ficou em cativeiro por sete dias, com um pedido de resgate de 500 mil reais, que foi pago pelo apresentador em troca da liberdade da filha. Depois de sete dias, chegou ao fim o sequestro da filha do empresário e apresentador, Silvio Santos. Patrícia Bravanel foi libertada pelos sequestradores de madrugada, perto de casa, num bairro nobre de São Paulo. Alguns dias depois, o mesmo sequestrador, Fernando Dutra Pinto, invadiu a casa do Silvio, fazendo ele de refém, num caso extremamente tenso que parou o Brasil. Depois de muitas negociações e até da visita do governador, felizmente o criminoso se entregou à polícia. Está, portanto, confirmado pelo capitão Luca do GAT da PM de São Paulo, grupo de ações táticas especiais, que o sequestrador se rendeu. Fernando Dutra Pinto concordou em se entregar à polícia militar de São Paulo. E bom, além de um gigante da comunicação, Silvio Santos fez história na TV brasileira ao apostar em coisas que muitos donos de emissoras não deram a mínima bola. Sim, porque foi ideia do próprio Silvio Santos trazer Chaves ao Brasil, lá em agosto de 1984. Um acerto que a gente precisa agradecer o Silvio até hoje. Um garoto que não dá um minuto de sossego. Para de aprontar, Chaves. E é três! Chapolin, Chaves, de segunda a sexta, a partir das cinco da tarde. Foi o cenário Abravanel também que fez questão de começar a transmitir novelas no seu canal. Tanto as muitas importadas do México, que explodiram na audiência, como também em suas próprias produções. Segunda, dia 28, estreia Tique Titas. O Silvio sempre defendeu também na sua emissora a programação dedicada às crianças. Desde os anos 80, colocou uma infinidade de programas infantis e desenhos para a criançada, que sempre tiveram um lugar muito especial na emissora. Aliás, mesmo nos dias atuais, Silvio Santos era o único dono de emissora que ainda brigava para colocar programas infantis na sua grade. Mesmo muitas vezes tomando multas e tendo prejuízo por conta de sanções da lei. E é claro que em meio a tantos anos, sendo o maior apresentador da TV, não faltaram momentos inusitados, divertidos, que só ele sabia protagonizar. É pulando, aí ó, ó. Mas enquanto... E... E além do cantor e da modelo... Caiu as calças... É a primeira... Caiu, caiu, caiu as calças do animador. Segura! Fico louca, é eu, 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 fico louca... Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. Olha... A mensalidade é de R$18,90, preço por ele, eu, e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Mas... É selinho, é selinho. Não, selinho não, porque... Ronaldo, se você dá R$50,00 para que eu dê um selinho nela, não. Eu dou R$100,00 para não dar. Eu dou R$150,00 para dar. Não! Espelho fiel meu, tem homem mais bonito... Tem homem mais bonito do que eu... O espelho respondeu... Silvio Santos também nos fez gargalhar com as suas centenas de pegadinhas para lá de criativas que viraram verdadeiros clássicos da televisão. É dois papapá! É dois papapá! É três papapá! É três papapá! Definitivamente o maior ícone da televisão, Silvio Santos, é também para a gente um exemplo de garra e determinação. Vindo de uma família humilde, Silvio batalhou dia após dia para se tornar um apresentador brilhante e um empresário de sucesso. Sempre com um sorriso no rosto, Silvio nunca falhou a missão de levar alegria e entretenimento ao seu público durante tantas décadas. Silvio Santos deixa um legado gigantesco na TV, na rádio, na comunicação, mas principalmente no coração de cada brasileiro que luta e batalha todos os dias em busca de um sonho. Para mim, perder o Silvio Santos é como se eu estivesse perdendo um ente querido, mesmo que a gente nunca tenha se visto pessoalmente. Mas de alguma forma, ele sempre teve presente aqui em casa e na casa de todos os brasileiros que tiveram a honra de ver esse gênio na televisão. Os domingos ficam mais tristes, mais cinzas, melancólicos. E com isso, a dura certeza de que a televisão nunca mais será a mesma. É, é difícil, mas eu me esforço para manter a memória do Silvio Santos assim, rindo e nos fazendo rir. E se possível, ao invés de chorar, tenta sorrir um pouco também enquanto se lembra dele, porque eu tenho certeza que é exatamente assim que ele quer ser lembrado por nós. Muito obrigado por tudo. Descanse em paz, Silvio Santos. Descanse em paz, Silvio Santos.